Salve família! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje ele está sendo mais um vídeo de Naruto Online dessa vez aí o de PC, beleza? Hoje eu quero estar mostrando pra vocês aí a continha e quais serão as próximas metas aí da minha conta pra vocês e pedir também a opinião de vocês, sugestão de vocês, tá bom? Atualmente aí eu cheguei aí no marco de 100.261k de força, beleza? Com esses status aqui, eu estou destacando o primeiro movimento, ainda vou tentar começar a focar no segundo movimento em breve mas por enquanto aí eu estou focando no primeiro movimento, tá? Como vocês podem ver aí, esses aqui são meus atributos aí no primeiro movimento, tá bom? E o que acontece, cara? Deixa eu explicar uma coisa aí com vocês Eu acho que no momento a continha está com bons status, mas está faltando ninjas, beleza? Então eu vou mostrar aqui a aba de ninja pra vocês e eu quero estar pedindo a opinião de vocês, cara Eu tenho muita vontade de estar pegando aí o Itachi e o Edo, beleza? Eu ainda não peguei quase nada dele, né, mano? Só tem dois preguei dele Então assim, eu quero muito pegar aí o Itachi e o Edo Reanimação pra estar encaixando em alguma compra aí E cara, a minha segunda opção seria o Naruto, velho Que todo mundo tem, que todo mundo deseja Mas que eu não desejo, mano, na boa mesmo, na real É um personagem que tipo assim, velho É bom, muito bom mesmo, entendeu? Mas tipo assim, todo mundo usa ele, mano E isso me deixa filstrado, filtrado, bolado É isso mesmo, mano É isso mesmo que vocês estão ouvindo Tipo assim, é um bom personagem, cara Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não quero ele, mano Eu quero ele, ele é bom Adianta em várias paradas Dá pra colocar no pod lá e ajudar e tudo Só que o que acontece? No meu servidor, só tem gente que utiliza esse personagem desde o início do serve, entendeu? Então tipo assim, é feio, né, mano? O cara só tem uma comp, mano Você vê que só tem Naruto, entendeu? Não tô criticando, mas tipo assim O cara não sabe jogar com outro tipo de comp A não ser com o Naruto, entendeu? Nada contra quem tem ele, quem só usa ele, tá? Você conseguiu, lutor pra pegar ele Tem mais que usar mesmo Mas eu não gosto disso Porque eu não gosto de ficar preso a uma coisa só, entendeu? É isso que vocês querem que entenda, tá bom? Mas mesmo assim, eu tô sentindo que é necessário pegar ele Porque todo mundo usa, mano Então tipo assim, eu acabo ficando na desvantagem por isso, tá? A minha terceira opção aí É focar full hard aí no Kakuzu, mano Sabe o que acontece? O Kakuzu é um ninja que vai sair muito Mas muito caro mesmo, galera Por quê? O que acontece? Como vocês podem ver aí, o meu tá 3 estrelas E eu tenho 50 fragmentos dele Ou seja, eu vou ter que arrumar mais 50 fragmentos pra colocar nível 4 E mais 100 pra colocar essa descoberta aqui no mais 1 E mais 100 pra colocar essa descoberta aqui no mais 1 Então olha quantos fregues aí eu vou ter que gastar, arrumar Pra botar, pra deixar o Kakuzu utilizável, mano Saca? É muito, cara É muito Eu vou ter que gastar aí 250 fregues, velho 250 fregues deve dar quantos cupons aí, mano? Eu só vou chutar, mas se eu tiver errado, me corrija aí Deve dar uns 40, 45 a 50k de cupons, mano Vocês não acham? Vocês acham? Ou acho que eu tô me exaltando muito? Pode ser que eu esteja me exaltando Mas mais de 30k, mano Mais de 35k Com certeza 250 fregues sai, mano Então, tipo assim É um ninja aqui pra ficar utilizável, mano É... Assim, utilizável no meta atual Dá pra utilizar ele, mas no meta atual Tem que gastar muito Então, tipo assim Eu fico entre essas 3 opções Itachi Edo Naruto Seis Bola Nas Costas Ou Kakuzu, beleza? Então eu quero a opinião de vocês E deixem aí nos comentários, beleza? Outra dúvida também, galera Deixa eu aceitar o apoio aqui da galera Deixa eu ver se ele já passou a validade, né, mano? Perdeu Vamos lá O que acontece? Galera O jogo tá tomando um rumo aqui Eu não tô muito satisfeito Então eu vou mandar real Eu não tô querendo mais caixar no jogo Então o que acontece? No máximo eu só quero pegar aí os mensais, mano É isso mesmo No máximo eu só quero pegar aí os mensais E tentar pegando aí com transporte E essas coisas aí Os cupons, beleza? Porque o jogo tá tomando um rumo que assim De uma hora pra outra Tá todo mundo assim desanimando Vendendo a conta E eu não quero mais gastar dinheiro Aqui nesse jogo Que está, tipo assim Não tô falando que tá falindo Mas tá bem, bem, bem pra baixo Então, tipo assim Não vou querer mais torrar aqui agora No máximo aí os mensais E ultrapassando aí No mínimo das carteiras mais baratinhas mesmo, beleza? Então é isso aí, galera Esse aí foi o vídeo, tá bom? Quero tá deixando isso aí com vocês Minha meta agora é juntar aí 21k de cupons no seco Só com os mensais, tá bom? E com os eventos aí Do joguinho, tá bom? Então eu quero a opinião de vocês O que vocês acham aí sobre isso E tamo junto, galera Qualquer dica, sugestão, crítica construtiva Deixem aí nos comentários Tamo junto E até a próxima